Pra você ter a melhor água na empresa ou em casa, pra matar a sede ou hidratar a vida, peça filtro, use filtro soft da Pelizarro, água pura, natural, é a preferida. Tem cores preto, prato ou branco, pra você escolher Pelizarro, é muito mais saúde pra beber. Água para todas as estações, Pelizarro Distribuidor para o Oeste Catarinense, Pone 34441351, Concórdia. MÚSICA 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 A primeira vez que eu vi você, meu grande amor Não quis acreditar e mesmo assim aconteceu A primeira vez que eu vi você O vento pela rua assobiava um chamamé A primeira vez que eu vi você Senti no seu olhar a luz do entardecer Aprendi a sonhar antes de adormecer E a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Estas coisas acontecem uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez Pois quando o amor se vai A gente não esquece mais Nascimos ovos vendo o suspiro O bem me quer se desfoliou Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Marquei o dia, marquei a hora No calendário que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez Se o amor se fez Se o amor se fez Se o amor se fez Estas coisas acontecem uma vez Pois quando o amor se fez Pois quando o amor se fez A gente não esquece mais Nasce nos olhos sem os suspiros O bem me quer se desfoliou Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Marquei o dia, marquei a hora No calendário que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez A estação da paixão A minha primeira vez E então, acabamos de acompanhar E então, acabamos de acompanhar aí o Delcio Tavares cantando pra gente a primeira vez Se eu não me engano, esta música foi muito bem recebida há uns anos atrás quando os nativos, um grupo aqui de Santa Catarina lançou, né? O mesmo que tocava castelhana e que, enfim, fez muito sucesso por esses rincões aqui, catarinense e gaúcho, né? Mas agora com o Delcio Tavares, bonita interpretação pra essa música também, igualmente bonita Esse nosso programa, o Estância 21, bueno, ele tem um patrocínio já há bastante tempo da Franzac Joaleria, presentes que falam por você E também do All Idiomas, uma escola de inglês e de espanhol que agora, mais do que nunca, se faz necessária Olha só como é exigido falar no segundo idioma Na escola, na nossa vida profissional, na nossa vida de relações, né? Porque, afinal de contas, hoje em dia todo mundo está conectado na internet, no Facebook Essas coisas modernas que, afinal, até nós gaúchos acabamos aprendendo a usar Como é importante a gente saber falar um segundo idioma pra nos comunicarmos com todo mundo Pois é, aprenda o segundo idioma no All Idiomas Tempo e Preço na Medida Certa De fronte à Caixa Econômica Federal, no Shopping Concórdia Vá lá, conheça e se habitue com esta nova realidade do inglês e do espanhol Bom, mas há poucos dias atrás o CTG Fronteira da Querência foi palco de um grande encontro Nós falávamos, alguns dias atrás, desse FECARTE É o 19º Festival Catarinense da Arte e da Tradição É quase um campeonato catarinense da cultura gaúcha Por aqui chegaram CTGs de todo o estado Foram muitos CTGs representados aqui Mais de duas mil pessoas aqui chegaram E aí, nos palcos que o CTG montou, enfim, disputavam O melhor grupo de danças, o melhor sapateador de chula O melhor declamador de poesia gauchesca O melhor tocador de instrumento, ou de violão, ou de gaita O melhor intérprete vocal Isso tudo para peões, para prendas, adultos, mirins, enfim Foi uma tarefa enorme que encheu aqueles dois dias 14 e 15 de julho, lá no CTG Fronteira da Querência E com muito prazer, nós podemos colocar alguma coisita para você Vamos acompanhar juntos, então, alguns momentos Deste 19º Festival Catarinense de Arte e Tradição Que aconteceu no CTG O CTG Fronteira da Querência 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 Aquele que eu levo dentro, o resto eu posso por diante. Aquele que eu levo dentro, o resto eu posso por diante. Aquele que eu levo dentro, o resto eu posso por diante. Bom, hora de nós fazermos uma pequena pausa para os nossos comerciais e daqui a pouquinho nós retornamos. Continuando esse Instância 21, um programa gaúcho de verdade. Aquele que eu levo dentro, o resto eu posso por diante. Aquele que eu levo dentro, o resto eu posso por diante. Aquele que eu levo dentro, o resto eu posso por diante. Aquele que eu levo dentro, o resto eu posso por diante. Esse festival, apreciado por todos com certeza. Já antes do festival acontecer, a gente já viu o comentário das pessoas que procuravam os seus alojamentos, as suas acomodações. O próprio MTG catarinense se deparando com essa realidade que o CTG muito bem colocou aí no Festival Catarinense da Arte Tradição. Então por isso mesmo, parabéns à patronagem, a todos que participaram de uma forma ou de outra na organização desse evento. Vai deixar saudade, com certeza. Mas nós aqui continuamos com a música gaúcha. Vamos trazendo mais e mais canção gaúcha. Entrando no Bororé. Vai ver o Bororé. Vai ver o Bororé. Lá vem o Vitor Solido entrando no Bororé. E o Cusco Brasileiro é um branco na sombra do Bangaré. Chapéu grande, lenço negro, sem tão calmo de quem chega. A tarde, em tons e aquarela, lembram o quadro do Berega. Um plete troteando alerta, um piscinéia pra os lados. E uma perdice degola, no último frio do alandrado. Apeia na cruz da estrada, e o seu olhar sem fumaça. Saca o sombreiro em silêncio, por respeito à sua graça. Lá vem o Rio Grande acabado, entrando no Bororé. Lá vem o Rio Grande acabado, que bonito que ele é. Lá vem o Rio Grande acabado, entrando no Bororé. Lá vem o Rio Grande acabado, que bonito que ele é. Procura a volta do bingo, e alça o corpo sem receio. Lá vem o Rio Grande acabado, e ele é. Lá vem o Rio Grande deaf. Por metade de quem vive sem amor Um suave bater de asas Um zambando sem alarde E as garças e o vitor somem Lá na longjura da tarde Lá vem o rio grande a cavalo Entrando no pororé Lá vem o rio grande a cavalo Que bonito que ele é Solta o canto da garganta, São Brás Lá vem o rio grande a cavalo Entrando no pororé E vai de novo Lá vem o rio grande a cavalo Entrando no pororé Quero ouvir mais forte vocês, vai Lá vem o rio grande a cavalo Entrando no pororé Maravilha, vai! Lá vem o rio grande a cavalo E vai de novo Vai de novo Lá vem o rio grande a cavalo Entrando no pororé Lá vem o rio grande a cavalo Que bonito que ele é Bom, e acabamos de acompanhar então aí o grupo Quero Quero Eles que interpretam muito bem este Entrando no Mororé Uma canção que é do Elton Saldanha Olha, um dos melhores compositores de música gaúcha da nossa atualidade, não é? O Elton Saldanha é dono de uma das melhores músicas gaúchas que às vezes a gente conhece por aí Mas também ele faz trabalhos diferentes, acaba fazendo trabalhos que não são tão gaúchescos, tão tradicionalistas Bom, esses a gente deixa de lado e se prende em preciosidades como essa que o grupo Quero Quero cantou Entrando no bororé Não, Dério Amigo, nós vamos chegando ao finalzinho de mais uma Instância 21 Mas não há de ser nada porque na próxima semana vamos marcar já um encontro neste mesmo horário Aqui na TV Concórdia com outra Instância 21, de gaúcho para gaúcho E para finalizarmos fica o talento do Renato Burguetti Ele e a sua gaita ponto entardecer no pontal Até a próxima semana, gaúchos e gaúchas Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí